Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabia que nós estamos vivendo num tempo estranho, um tempo da geração band-aid? É uma geração que prefere tapar uma ferida do que curar um ferimento. Sim, olha o que o livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, tem a dizer. Nos piores momentos da vida de Jó, ele mencionou isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não escondeu de ninguém o que ele estava passando, que era complicado, difícil, doloroso, mas ele preferiu tapar superficialmente uma ferida, um machucado ou uma cicatriz. Ele preferiu trabalhar no ferimento para que ele fosse totalmente curado. Deus está dizendo pra mim e pra você hoje que não adianta taparmos com band-aid certas coisas. A gente vai precisar mexer ali e vai doer um pouco, mas o tratamento é necessário para a cura na minha e na sua vida acontecer. Que Deus te abençoe.